Desesperar Desesperar Jamais Aprendemos muito nesses anos Afinal de contas Não tem cabimento Entregar o jogo No primeiro tempo Nada de correr Da raia Nada de morrer Na praia Nada, nada Nada de esquecer No balanço de perdas e danos Já tivemos muitos desenganos Já tivemos muito que chorar Mas agora acho que chegou a hora de fazer Não vale o dito popular Se esperar jamais O doutor por baixo O de cima cai Desesperar jamais O doutor com jeito Não levanta mais É música bonita É música bonita Diga lá, Ipan Desesperar Jamais Aprendemos muito nesses anos Afinal de contas Não tem cabimento Desesperar Já tivemos muito nesses anos Já tivemos muito que chorar Já tivemos muito que chorar Desesperar jamais Desesperar jamais O doutor com jeito Não levanta mais Desesperar jamais O doutor por baixo O de cima cai O de cima cai Desesperar jamais O doutor com jeito Não levanta mais Desesperar jamais O tocou por baixo O de cima cai Desesperar jamais O tocou com jeito Não levanta mais Desesperar jamais Desesperar jamais Desesperar jamais Desesperar jamais Desesperar jamais